Música Maluxira Itaí, Segmento 7 Minutos Anesta Itaí, você acompanha com a ONZ Ratutan, lança o programa Dili Mais, onde contribui para a cidade de Dili, Nebel Limpo Turma Itaí, acompanha a explicação do segurador senhor ONZ Ratutan Fortunato Carmona Dias, telespectadores Rádio Nova Televisão Timor-Leste Segmento 7 Minutos, Bedição Ohin Há entrevista Senior Koordinator ONZ Ratutan Senyor Fortunato Carmona Nébese, kuleliu konabab Tamba ONZ Ratutan Lança konabab, cidade de Dili Mais Nébemakane, kuleliu konabab Contribusão ke objetivo Cidade de Dili Mais, Nebel E dadangne, ihanan a sorin Senyor Fortunato Carmona Kalandek, senyor Kalandek, senyor Sim, kalandek, senyor Kalandek, senyor Begituan, nilu konabab Itaí, nena programa Cidade de Dili Mais Nébese, nena vantagem Oisa Dias, obrigado Bá telespectadores Tervizão Timor-Leste Nébese, agradecer Bá oportunidade Nébese, organização local Nébese, serviço Iha Timor Nébese, onde é tuta Nébese, localidade Iha Dili Nébese, ame focus Liwa, serviço Ida konabab Dili, mos, atrati Kuzéniku, saudável Nébese, ame lança Iha Dili Particularmente Iha aldeia Bá dia Aredores mercado Mandewana Nenian Nébese, então Iha, iha programa Nébese, ita focuba Iha parte Tola importante Oinsha, atubele Haré conaba Assunto prevenção Lixo, né Atu prevene Lixo, né Oinsha Oinsha, atu haré Assunto controle Lixo, né Oinsha Né, segundo Terceiro maga Oinsha Ita tu combate Como meios Prevene Controlo Lixo, né Então A cara Calakoi Ita tem combate Afo exemplo Recem Covid-19 Sim, mebe Sina, adalarma Iha, 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 haré Raseg, mas que Iha, Dili Haré organização Barak No, mas Governo Halo Esforço Makasho Di Hamos Cidade Dili Bebe Realidade Dili Continua Foer Oinsha Sim Atu Atu Hamos Kata Esforço Roto Ita Roto Halo Entre Agência Roto Particularmente Iha, o governo Timor-Leste Halo Esforço Lububot Iha, o ministério De administração Estatal Halo Halo Esforço Denou Halo Esforço Denas Iha, a municipalidade Iha, o município Dili Halo Esforço Lububot Iha, o departamento De relevância Asas Masas Halo Ação Iha, a estrategia Eu Enato Recolha Lixo Sira Regularmente Ibe Daniela Natong Atu Contro Contribuição Diliu Oinsa Ita Oto Hano In Atu Controlo Diag Lio Nene Ita Hano Ação Boa Gestão Iha, o insa Maka Ita Bele Hare Estrategia Baia Gestão Ida Nebe Kediak Hode Nune Bele Contribui Baia Reduz Lixo Sira Nebe Que Agora Dau Que Tare Cata Con In Volume Nebe Que Boat Lá Lima Ia Dele Lixo Nebe Maka Dada Ne Ia Mhoto Pregupa Tampadam Iha Mota Nomos Iha Merkado Sira Su Lixo Tui Sira Nha Karan Nomos Lai Lixera Kha Fatin Atau Su Lixo Fatin Sira Contribui Sira 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 Iha Programma Demais Delimosa Trat Kizene Kizade Avel Né Programma Né Mai Hoh Em Pakote Ida Hoh Atividade Importante Sira Hane Sang Konaba Assunto Ida Controlo Prevenção Né Ita Rimos Lixero Hoh Kuntidade Iha Iha Tarjet Are NBK Iha Tama Ita Tene Kata Contribusão Iha Produz Lixo Né Maka Mai Rússi Comercial Depois O Maka Tama Nem Kita Precisa Iha Gestão Lixo Comercial Lixo Maka Né O Diak Se Lá Iha Lá Gestão Diak Baparte Ruan Itabela Halo Atividade Lixo Liceiro Itabela Hari Baraclos Iha Iha Dile Que Iha Cidade Iha Are Urbana Sira Mai Bé Continuando Fatin Lixo Programme Financiar Saskas Servicio Deapoi Sosidade Sibil Iha Ditoria Sosial Ander Prime Minister Né Né Gabinete Ida Nbke Taumata Andi Uba Iha Sosidade Sibil Hori Foto Lung Grupo Komunitaris Iha Nbke Halo Servicio Uba Iha Komunidade Kade Kade Nbke Programme Garanti Dile Semos Ita Garanti Dile Mos Né M Hoto Foto Nye Consciencia Programme Ida Né Hane Samparte Ida Ita Bela At Tate Kade Se Target Ida Né Maka Albo Importante Sira Maka Kumpri No Ambi Fier Kade Ida Nemos Bele Bele Garanti Kade Are Target Né BK Iha Nó Né Sibil 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 Bele Fier Barak Né Dile Part NBK Iha Dile Arant Tomac Kwaza Are Urbano Ita Tudian Katak Lisu Existe Tandit Ida Maka Dian Falta Falta De Estabelecimento Estacionamento Bahia Lisu Fatim Maibé Atudian Município Dile Estabelece Tuan Liu 200 Contentores Bahia Lisu Fatim Maibé Ita Tudian Né Lan Natong Maibé Precisa Consciência Em Mato Nyan No Colaboração No Serviço Mato Sibil 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 Lisu Controlo Lisu Iha Lise Fatim Ita Ita Atividade Educação Ambiental Nyan Nyan Ita Ita Trasa Mato Kola Parte Tarde Tua Implementação Nyan Ita Tis Hala Sensibilização Profunda Bá Liu Comunidade O Inshato Bele Atou Informação Bá Comunidade O De Hacai Sibil Mato Nya Consciência Nó Hala Educação A Rua Que Da Sibil Escola Sibil Lá Consciência Né Começa Cuda A Rua Que Da Sibil Base Depois Tô Iha Pai Eman Adulto Eman Moris Mos Atrativo Zenico Saudável Também Ita Carac Importante Loss Garante Desenvolvimento Sustentável Cari Kita Garante Toto Nen Hira Maldir Bel Semos Atu Dihang Se Emoh Hoto Yavontade Emoh Hoto Yavontade Participativo Né La Bele Atu Dihang Bahira Atu Mos Bele Dihang Abang Bayru Siamo Toto Laku Agribilis Laku Toto Bel Mos Tama Né Eman Eman Consciencia Atu Bile Terminas Tempu Né Beke Zatu Bayi Haydane Né Bayi Motot Né Determinas Sampai Toto Emman Né Consciencia Iha Utiliza Sasan Sira Iha Iha Umalar Sasan Sira Iha Lor Lor Nye Produs Lish Oke Dihang Obrigado Barak Interesante Toto Kulia Mabit Tama Kestan Tempu Tama Né Agrade Seperti Tempu Hode Prinses Segment Serti Menutus Bakal Indah Ohin Berenggade Barak Bate Nada Hode Berenggade Mos Bahaya Kubertura Ida Dek Dhe Sementara Toto Toto R Sementara Toto Koordinator Ohin Toto Teng Nyan B Maka Ohin Sira Lan Sampai Nabi Program Sida Dilia Mos Hafidah Hikas Bayi Studio Sentral RTL Oleh Kompanye Informas Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative a notificação para fazer tudo para merecê-lo.